Possível. Ok. Just keep your head back and make sure you breathe, ok? Yes. Head back and make sure you breathe. Ok. Ok. Mantenha a cabeça encostada e respira. Calma, amor. 3, 2, 1... Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Por que eu tô fazendo isso na minha vida? Porque eu vou... Ai, eu tava no caí, pronto! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! É muito legal! Amor, sério! Mano, pode para casa, sério! Meu Deus do céu! Amor! É de boa! Não façam isso! Não façam isso! De repente, não façam isso! Eu pensava que era muito pior! Não, não é! Meu, é muito de boa! Calma que... Gente, agora eu quero ir volto! Viu? Foi de boa, eu falei pra você! Nossa, é muito tranquilo! Eu ganhei um iPad! Eu ganhei um iPad! Por causa disso! Não, amor, não! Você gostou? Ai, você nem fica com medo, mano! Eu falei pra você que era de boa! Nossa, é muito tranquilo! Nossa! Meu, sério! Eu tava esperando que era pior! Tô chocada! Tô chocada! Tô frustrado! Não! Espera! Era adrenalina! Como foi? Eu quero ver só a cara! Foi... louco! É muito legal! É muito legal! Jesus! Eu não me sinto medo! Eu fiquei muito de boa, sério! Eu não fiquei nervosa! Você ficou de boa? Não, você ficou de boa! Minhas mãos estão brancadas! Haha! Tchau, tchau!